O Neymar enlouqueceu e eu vou te mostrar o porquê. Ontem o Neymar postou essa foto aqui em alto mar aqui sem sentido nenhum e ninguém entendeu nada. Pô, até aí tudo bem. Aí vem o Neymar Jr. site e posta, prepare-se, vem aí o cruzeiro mais aguardado de todos os tempos. Ney em alto mar, dia 26 a 29 de dezembro de 2023. Você deve estar entendendo nada, né? Eu vou te explicar. O Neymar simplesmente vai montar um cruzeiro, Ney em alto mar. Sim, Ney em alto mar. Pô, dá uma olhada aqui nesse design aqui, ó. Neymar, só que aqui no meio tem em alto mar. Tá, aleatório, mas tudo bem. Mas, será que deve ser caro essa viagem aí, esse cruzeiro do Neymar? Mas eu já tô vendendo a minha casa pra poder ir pra esse cruzeiro.